E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim resenhando os produtos que vocês sabem, que é a minha paixão, rímel. E o rímel de hoje, gente, desde a primeira passada dele, assim, eu já me apaixonei, porque ele é um daqueles rímel que a gente abre e ele já tá bom. Porque normalmente eu já falei isso com vocês, eu espero às vezes mais de uma, duas semanas pro rímel tá bom naquele ponto que já deu um engrossado e você utilizar. Mas esse rímel, na primeira passada dele, você já vai ficar boquiaberto. Como você já viu pelo título, é o Underlash da Bruna Tavares. E eu vou ter que começar falando dessa embalagem, porque, pelo amor de Deus, que embalagem é essa? Ele vem numa caixinha, essa caixinha maravilhosa, rosinha e azul. Aqui do lado, ó, já tem a querida Claudia Gillen. Aliás, se você não conhece a Claudinha, vai lá acompanhar que ela é uma puta de uma maquiadora. Essa frase ficou meio horrível, né, gente? Ela é uma mega maquiadora. Aqui na caixinha ele vem dizendo que são cílios alongados e com definição. Vocês vão ver eu aplicando aqui o rímel. E a única instrução que ele dá é seguir da raiz até as pontas. Os produtos da Bruna Tavares, gente, são cruelty free. E o que é incrível, é uma marca nacional. Com tanta identidade, produzindo produtos livres, totalmente livres de crueldade com animais. E vamos lá, gente. Passa quantas camadas você achar necessário. É assim que eu gosto, porque eu gosto de aplicar 20 camadas. Tô brincando, mas eu aplico sempre 3, 4 camadas de qualquer rímel que eu uso. Eu gosto de aplicar nessa base aí. Agora vamos à embalagem dele, propriamente dito. Gente, este é o rímel mais bonito que eu tenho aqui em casa. Ele é azul marinho, ó. E ele vem escrito em rose gold aqui. É Wonder Lash Extreme Mascara. Alongamento e definição, Bruna Tavares. E, gente, ele me lembra muito as embalagens, eu acho que era da Lancome antigamente. Umas embalagens bem antigas da Lancome. Isso eu estou dizendo da minha memória, que pode estar muito doida. Mas na hora que eu olhei esse rímel, eu achei ele com uma pegada meio Lancome. E, gente, achei chiquérrimo. Veio com o espelhinho da Bruna aqui, ó. Não dá tanto pra vocês verem, porque fica refletindo, né? Mas é a coisa mais linda. Esse rímel eu tenho na Maquiadora pra vender, gente, por R$34,90. Que é a média dos rímels nacionais. Eu acho que quase todos vêm nessa média de preço. E, gente, vamos começar essa resenha. Vocês vão ficar primeiro bem assustadas com o tamanho do pincel. Sim, é um micro pincel. Deixa eu pegar um pincel de uma máscara, que eu sou louca apaixonada aqui, pra comparar pra vocês. Essa máscara aqui, que é a Miss Manga Rock da L'Oreal, ó. Olha o tamanho do aplicador do da L'Oreal, e olha o tamanho desse aplicador. Quando eu vi a Bruna fazendo esses testes lá e tudo mais, que até a filha dela usou essa máscara, eu falei, gente, será que esse negócio vai funcionar desse tamanho? Porque as cerdinhas dele são minúsculas. Não sei se vocês conseguem ver, ele é de silicone e é muito, muito miudinho. Gente, eu não sei qual é a bruxaria. Vamos aplicar pra você ver o que é isso aqui. Primeira coisa que eu faço, aliás, se você tem cílios reto, faça. Porque não adianta nada aplicar a minha máscara e o cílio ficar assim pra frente. As pessoas não vão ver seu rímel. Não vão ver seu rímel, não vão ver seus cílios. Aplique o Curvex. Aplico bem da raiz e solto. Aperto mais um pouquinho pra cima e solto. Vamos lá. Eu considero sempre uma camada quando... Eu me distraindo com eu mesma aqui no espelho, gente. É o cúmulo da distração, né? Eu considero uma camada quando... Eu pego o aplicador, enfio de novo e pego mais produto. Então vamos lá aplicar a primeira camada. Estou empolgadíssima. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é de testar produto bom. Vou aplicar aqui, ó. Esse negócio... Negócio. É do meu vocabulário essa palavra linda. Essa questão desse aplicador ser minúsculo é um negócio. Só essa palavra que eu consigo pra definir isso. De outro mundo. Porque ele consegue pegar todos os seus cílios, por menores que sejam. Consegue pegar, gente. Sem nenhuma dificuldade. E não borra. Ela não encosta... Gente, olha lá. Ela não encosta lá atrás batendo, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Quando você vai passar e a máscara é muito grande e o aplicador você acaba sujando aqui atrás. Uma camada, a gente vai aplicando, espalhando bem os cílios. E é isso o que essa máscara faz em apenas uma camada. Olha isso aqui, gente. Um minuto de silêncio para essa máscara. Aproveite esse instante e clica em gostei, por favor. Não custa nada você ficar morrindo nesse gostei. E já deixei nos comentários que você está assustado com o efeito dessa máscara. Gente, isso aqui é uma máscara nacional. Gente, eu fico assim, sério mesmo, com o meu peito cheio de orgulho. Isso é uma máscara brasileira, desenvolvida por uma brasileira. Olha isso aqui. Surreal. Surreal. Quem é mais discreto, eu mesmo no dia a dia sou capaz de passar só uma camada disso aqui e sair para a rua. E olha que eu sou a louca do rime, assim. É o meu item top 1 que eu tenho que passar e eu não posso ir para a rua sem. E, gente, eu passaria uma camada e eu iria para a rua. Vou passar mais uma camada e não vou nem desperdiçar, porque duas camadas disso aqui já é incrível. Incrível, incrível, incrível. Ó, cheio, peguei mais produto. Vou aplicar nesse olho de novo para vocês verem o impacto. Para você sentir o drama aí da sua casa, sentir meu cílio fazendo vento na sua cara. Que loucura. Isso aí que você disse é tudo burrice. Esse negócio, esse aplicador é assustador, porque ele vai deixando os seus cílios separados, ele descarrega o produto, mas não é aquele exagero que fica melado. Ele descarrega o produto, mas ele descarrega o produto na... Gente, eu estou emocionada. Na quantidade certa, a gente vê que é um produto que foi pensado para o consumidor, sabe? Que a pessoa que desenvolveu, que eu sei que é a Bruna, eu sei que ela tem ajuda aí. A galera da Bruna que desenvolveu isso aqui pensou no consumidor, sabe? Pensou na qualidade final. E não pegou um produto meia boca e jogou no mercado. Isso aqui é um produto pensado para o público. Gente, isso aqui desbancou essa minha máscara aqui, que era do meu coração. Que eu vou pegar e que acabei de mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Mais ou menos umas 3, 4 camadas da mangá vai ficar assim. Gente, gente. Olha, Bruna, você... Cada dia que passa, eu te amo mais. Aquela bem dramática, mas eu sou sagitariana, gente. Pelo amor de Deus. É aquele negócio, né, gente? Os fatos falam por si só. Não preciso nem argumentar. Se uma máscara dessa aqui é boa ou se é ruim. É incrível. Agora vamos aplicar no outro olho, né? Que eu não vim aqui para brincar. Não sei nem mais o que eu falo, mas é assim. Estou apaixonada. O aplicador, ele realmente facilita. Mesmo ele sendo pequeno, eu achei que demoraria muito para aplicar no cílio, sabe? Eu tive essa impressão. Quando eu peguei ele, falei, nossa, vai demorar muito para aplicar. Muito pelo contrário. Você consegue ser muito ágil com ele, porque como ele não borra lá atrás, você não tem que ter tanto cuidado para que ele não encoste lá e dê aquela carimbada chatíssima. Olha como ele deixa separado o cílio, gente. Olha aqui. Quem é mais discreto passa uma camada. Ó, vocês podem ver que ele constrói realmente a camada, ó. Dá uma diferença daqui para cá. Aí é questão de gosto. Eu sei que muita gente vai preferir esse olho. Eu já sou assim, mais exagerada. Vou aqui aplicar a segunda camada. E pelo amor de Deus. Se você ver esse rímel para comprar, compre, faça estoque. Vai que a Bruna tira isso da linha, gente. Pelo amor de Deus. Eu já tenho dois aqui em casa. Graças a Deus. E já quero comprar mais, porque eu tenho medo. Eu sou esse tipo de gente. Eu amo um produto, eu quero comprar mil vezes o mesmo produto. Isso é maravilhoso. Isso que é um cílio. Olha só. Vou aplicar nos cílios de baixo. E, aliás, esse aqui ficou incrível para aplicar nos cílios de baixo. Gente, ficou perfeito. O tamanhozinho dele, ó. Encaixa perfeitamente. Mal passei e o rímel já secou. Que é assim que deve ser. Porque eu estou olhando aqui para baixo. Se não tivesse secado, tinha feito o quê? Carimbado lá em cima. Aí eu tinha estragado a minha maquiagem. E eu tinha ficado como, gente? Com ódio no coração. Porque como é que você não fica, né? Olha como ele fica lindo. Gente, eu não canso de dizer. Não tem mais o que dizer sobre uma máscara dessa. Essa máscara não é a prova d'água. Aliás, eu amei isso. Não uso máscara à prova d'água, porque é aquele negócio. A vantagem de ser à prova d'água é que ela não sai por nada. E a desvantagem também é essa, né, gente? Ela não sai por nada. E eu não compro máscara à prova d'água, porque eu gosto de retirar minha maquiagem completamente antes de dormir. E não dá para tirar, né? Eu, pelo menos, nunca consigo tirar tudinho. Nem com óleo de coco, nem com nada. Gente, estou me sentindo a própria Emília. Do sentido picar para o amarelo. Resumindo, é isso. É uma das melhores máscaras que eu já testei na vida. Eu colocaria ela, gente, sem dúvida, como a melhor máscara nacional que eu já testei. Já testei muita máscara boa. Mas esse aplicador dela dá um diferencial para ela, assim, muito, muito grande. É incrível, incrível, incrível. Vocês estão vendo aqui, gente? Não precisam falar nada. Olha esses cílios separados. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Se você não comprou, compre. Deixa aí nos comentários se você já testou. E vou-me embora com esses meus cílios maravilhosos. E você não se esquece de clicar aqui em gostei antes de ir embora. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.